Bem-vindo a bordo, eu sou o Claudio Luquezzi e esse aqui é o Kowalski. E você está conosco no Sestou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no canal. Junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, D-Jex, a D-Tec, Goudia e Hangar 33. E como eu sempre digo, pensar faz bem. Pra mim, esse filme não é apenas um clássico, ele é obrigatório. Pode parecer ruim falar obrigatório, mas eu acho que é o caso. Eu não sei, mas talvez nenhum outro tenha capturado tão bem a paixão pelo voo. O romantismo ousado e ao mesmo tempo inocente dos aviadores pioneiros. E isso exatamente no ocaso dessa paixão e desse romantismo. É um dos raros casos de um filme que pra mim tem um título no Brasil melhor que o original. Quando as águias se encontram. No original é The Great Waldo Pepper, lançado em 75 com direção de George Roy Hill. E atores de primeira grandeza de Hollywood. O protagonista, o tal Waldo Pepper, é ninguém menos que Robert Hedford, o Brad Pitt dos anos 70. Acompanhado por uma das minhas atrizes preferidas. Susan Sarandot, com todo o frescor dos seus 29 anos. Tem também o ator sueco, Boo Branding. Um grande talento que faz com brilho o antagonista do herói. Que é um veterano ex-alemão da Primeira Guerra Mundial. Ernst Kessler, com 70 vitórias. O próprio Waldo foi também um piloto de caça na guerra. Aliás, eles se enfrentaram. Logo no início do filme, o Waldo conta que no combate que teve com Kessler, as suas armas emperraram. E o alemão, vendo que ele estava indefeso, fez uma continência e voou pra longe, deixando-o viver. O personagem Kessler é, em muito, baseado no as-alemão da Primeira Guerra, Ernst Ude. Também, depois, uma figura decisiva na recriação da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, na Segunda Guerra Mundial. E Ude viveu mesmo um episódio assim. Mas com papéis invertidos, hein? Num combate na Primeira Guerra, em 1917, ainda um piloto novato, Ude se deparou com o já consagrado as-francês, Georges Guinemere. E então, as armas do caça de Ude emperraram. Guinemere, percebendo isso, interrompeu o combate. E o deixou ir. Aliás, falando em Ude, tem uma homenagem explícita a ele. Quase uma dedicatória no filme. Você vai sacar fácil. Mas a glória romântica daqueles combates já se tinha ido. Tinha vindo o desemprego, a crise mundial. O filme se passa entre 1926 e 1931. Ou seja, bem na crise de 1929. E o que se faz quando tudo o que se sabe é voar? E é isso. Encontramos os dois veteranos falcões da guerra, ganhando a vida em feiras de caipiras no meio oeste dos Estados Unidos. fazendo voos de cinco minutos com fazendeiros e seus filhos. Esses pilotos se tornaram os Bear Stormers, os acrobatas aéreos que têm seus circos, como aquele em que o Aldo voa. E logo, nem isso vai sobrar. A aviação virou um grande negócio. O governo quer ver crescer o correio aéreo, quer que o transporte de passageiros se dissemine junto com os novos empresários das companhias aéreas. Os militares querem maiores orçamentos para suas aviações. E para todos, é importante que o público veja a aviação como uma atividade regulamentada, organizada e, acima de tudo, segura. E nessa nova aviação, não tem lugar nem para o Aldo, nem para a Kessler. Esse é o filme que Roy Hill nos entrega, com charme e emoção. Uma espécie de adeus agridoce a uma época romântica e pioneira da aviação. E ele faz isso em grande estilo, hein? Não há tomadas de estúdio com os aviões. Presta atenção. Todos os closes dos atores em voo foram feitos de verdade em voo. E muitas vezes o próprio Roy Hill, que foi ele próprio, piloto da Marinha dos Estados Unidos, estava presente. pilotando e dirigindo a cena ao mesmo tempo. É só o cara, né, meu? É... Cenas como as que Robert Hedford e outro dos atores, Bruce Venson, sobem na asa em voo, foram mesmo feitas por eles, os atores. E sem qualquer tipo de cinto de segurança ou paraquedas. É... Tom Cruise pensou que era só você, né? Não é, não. Bom, as sequências de acrobacia são especialmente espetaculares. Com destaques para uma, hein? Eu não vou dar spoiler. Mas fica atento para a sequência do rasante de um biplano por uma rua de um vilarejo. E se liga que em 75 não tinha geração de imagem para o computador. Um piloto fez esse voo e os outros mesmo. E no meio desse mundo em transição, a paixão de Waldo comove. Porque apesar de saber muito bem onde está, o que é, o que se tornou, e o que um dia foi, ele preserva a paixão inocente de um garoto venda a escuadeira da fumaça, aí pelo interior do Brasil. Tudo o que o Waldo quer é que o seu amigo e projetista, Newt, vivido pelo ator Geoffrey Lewis, consiga desenhar um monomotor capaz de fazer a acrobacia que ninguém ainda fez. O desafiador looping com o avião invertido, com a cabeça do piloto apontada para fora do looping, a força G que é como tirar o piloto do avião. A conquista dessa acrobacia é uma rivalidade entre Waldo e Kessler. Mas, sob isso, o desejo maior, reviver apenas, talvez mais uma vez, a glória e o desafio real dos antigos combates. E é assim que os dois vão se encontrar em Hollywood, como pilotos do Blaze, num filme, olha só, exatamente sobre os combates aéreos da Primeira Guerra. Para encerrar, da nossa sessão, Kovonsky responde. O primeiro piloto nos Estados Unidos a conseguir fazer com sucesso, para valer e viver, para contar, esse tal de looping com o avião invertido foi o grande líder e aviador militar, Jimmy Doolittle. É, ele mesmo, o cara que comandou aquele épico raid contra Tóquio, com os B-25 decolando do porta-aviões de USS Hornet em abril de 42. Ele. Então é isso aí. Um classicão imperdível dos filmes de aviação. Quando as águias se encontram. Obrigado por estar aqui com a gente. comigo e com o Kovalsky, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em asas. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau. 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 E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto